Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Trigueiro, sou especialista em vendas de imóveis no litoral sul de Pernambuco e hoje eu venho a você, companheiro de profissão em atividade ou até mesmo aquele que está iniciando agora na área e que busca por gerar autoridade, anunciar os seus produtos de forma responsiva nas redes sociais, aumentar o seu engajamento, assim atingindo novos seguidores e possíveis novas parcerias de trabalho como construtoras e incorporadoras. O meu guia como vender imóveis no tráfego orgânico está com valor promocional de lançamento. Não dependa 100% de plataformas pagas. Entre em contato através das minhas redes sociais ou no meu WhatsApp ou deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero que eu entrarei em contato, tá bom? Aguarde seu retorno. Tchau, tchau!